Em apenas um versículo e meio que está em Isaías 61, 1 e 2 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas, para pregar Evangelho O Evangelho é boas novas Aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração Vou ler de novo O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas Aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração Você notou aí, que aí tem duas vezes a palavra quebrantado Por quê? O texto está falando de dois tipos de quebrantados E na verdade aqui no Brasil tem três tipos de quebrantados Eu vou mostrar para você Viu? Quem está falando isso é Jesus Ele veio para curar os quebrantados de coração Vamos repetir? Jesus veio para curar os quebrantados de coração Você pode dizer, tem gente aí Ele veio para curar Eu acho que ele está quebrantado Vamos lá Ele veio para curar os quebrantados de coração Fala para o seu vizinho agora Jesus veio para curar os quebrantados de coração Aleluia! Agora querido Existem algumas definições para quebrantado Primeiro Quebrantado é alguém que está debaixo da influência e do domínio do Espírito Santo É alguém que deixou de lutar É alguém que se rendeu A vontade de Deus É alguém que se entregou É alguém que está vencido É alguém que está consagrado ao Senhor Esse é um quebrantado de coração Agora, no entanto Esse tipo de quebrantado não precisa de cura Porque ele já está curado Ele já se rendeu Ele já se entregou Ele é humilde Ele está quebrado Não é? Veja bem Ó, o que é quebrantado? Olha, esta folha aqui Ela não está quebrantada Viu? Tem gente que é igual a esta folha Vem no culto Ah, Deus me está tocando Eu vou mudar Jesus Volta para casa É só pisar no calo dele Aí vem outro culto Agora eu vou me entregar Falou mal dele Pá Vem no culto O pastor não deixou ele Cale, está o hino Pá Aí ele carregou caldeira Se o pastor não agradecer ele Pá Esse não é quebrantado Essa folha aqui Agora ela vai ficar quebrantada Dó Porque quebrantado Vem da palavra quebrar Ela agora foi quebrantada Está quebrada Está rendida Viu? Está humilhada Está consagrada Ela deixou de lutar Ela foi quebrada É isso que é quebrantado Esse tipo de quebrantamento Não precisa de cura Fala para o seu vizinho aí E se você estiver Perto de um casal Fala assim Qual de vocês dois É mais quebrantado? É? Qual de vocês dois É mais quebrantado? É? Porque toda família Tem que ter o mais quebrantado Que tem uns aí Qualquer coisinha Acabou Não é? Agora Esse que já experimentou Esse quebrantamento Foi transformado Ele não precisa de cura A segunda definição De quebrantamento Ou de quebrantado É a pessoa que sofre É aquele que foi vítima De quebranto É aquele que foi vítima De mal olhado Está quebrantado Viu? Foi vítima de quebranto Lá no Brasil Diz Ele está sofrendo De quebranto Principalmente na roça Quer dizer Ele tem alguma coisa Porque a vida do cara Não vai para frente Né? Parece que tem uma cabeça De burro Enterrada no quintal Tudo fica ruim O camarada vai andar Trupica Vai andar Ele sai com o carro Da garagem Arranha Aí quando vai sair O pneu está furado Aí quando corre Troca o pneu Ele leva uma multa O negócio está feio Então é um quebranto Para esses querido A Bíblia diz que Jesus Veio curar Os quebrantos Do coração Toda interferência externa Toda obra demoníaco Todo mal olhado O nosso Deus Ele cura E desfaz Toda obra Do diabo Amém? Ele desfaz Por exemplo Eu quando era pastor Em São Paulo Eu não sei se pastor Cláudio lembra disso Eu comprei o terreno Do fundo da igreja Um dia eu fui lá olhar Falei O senhor deixa eu entrar aí Porque a minha igreja No fundo aí O senhor deixa Mas eu queria entrar Porque eu queria comprar a casa Né? Aí ele pode entrar Fica à vontade Aí eu entrei E aí como a Bíblia diz Que tudo que pisar É nosso Eu sair em nome de Jesus Eu me aposto Dessa casa E aí E meu irmão Deus abençoou tanto Que eu comprei a casa E o homem me vendeu Financiado E ele que arrumou O financiamento no banco Deus fez um milagre Aí quando o homem saiu Nós resolvemos fazer um mutirão Porque tinha um lixão Lá no fundo Que dava para a igreja Eu tirei a parede da igreja Aquele terreno ficou todo grande E nós fizemos mutirão Na hora que nós estamos fazendo mutirão Um diácono que estava limpando Falou Pastor Achei um sapo seco trabalhado Foi sapo seco trabalhado Como é que você sabe Que ele está trabalhado? Porque a boca dele está costurada Porque lá na macumba De onde eu era Pastor A gente pega o nome de uma pessoa Coloca na boca do sapo E a gente costura a boca dele À medida que o sapo Não bebe nem come E vai secando A pessoa cujo nome Que está na boca dele Seca também Esse sapo está trabalhado Pastor Eu posso abrir a boca desse sapo? Ele pode Quer abrir? Abre Aí ele pegou uma gilete Cortou aquele barbante lá E tinha um plástico Dentro da boca do sapo Com papel Quando ele tirou Estava escrito assim Pastor Se o marco ele O sapo secou Meu filho Mas ó Eu estou aqui Porque O meu Deus Desfaz Toda a obra Do diabo Fala para o seu vizinho O teu Deus É poderoso Para desfazer Toda a obra Do diabo Meu irmão Não tem maldição Não tem trabalho Que pegue em quem tem Jesus Amém? E a Bíblia diz Ó Primeiro João 3.8 Para isto se manifestou O Filho de Deus Para destruir As obras do diabo Mateus 4.24 Trouxeram a Jesus Todos os doentes Acometidos de várias Enfermidades e tormentos Indemoniados Lunáticos e paralíticos E Jesus os curou Olha Lucas 6.18 Também os atormentados De espíritos imundos Eram curados Por Jesus Então Jesus Desfaz Esse quebranto Agora tem um terceiro Tipo de quebranto O terceiro Escrificado De quebrantamento É aquele Que está Sem força Debilitado Fraco Tem gente Que está Sem força Eu vim para cá Já tem 15 anos Pensei Que eu ia ficar rico Aqui O tempo está passando E eu não caso Jesus Manda homem Para essa igreja Tem gente Que vai ficar Debilitado Porque O tempo passa A luta Continua E ele não recebe O que quer A benção Não vem Então Ele vai ficando Quebrado Ele sem força Isso é quebrantado Para esses A Bíblia diz Que Jesus veio Para curar Aquele que está Sem força Jesus veio Para dar força Ao que dá Habilitado Jesus veio Para levantar Aquele que está Caído E olha querido Se você está Sem força Jesus está aqui Para te fortalecer Hoje Se você perdeu A esperança Ele está aqui Para te abençoar Se você Está vendo O sonho Longe demais Ele está aqui Para resolver E te dar O sonho Que você anela Quebrantado Também Aquele que sofreu Um choque Um embate Um encontro Com a dor Não é? Nosso irmão Nilton Vem aqui Dizendo Ele teve Um encontro Com a dor Por que Ele está cantando? Por que Ele está rindo Querido? É porque Jesus veio Para curar Os quebrantados De coração A dor Vem Mas Jesus Tira a dor Ah O choque Vem Mas a gente Se levanta Na hora A gente fica Ameacido Acabou aqui Não Não há de ser nada Deus é bom Eu vou Que vou A vitória É nossa No nome De Jesus Então Jesus cura São aqueles Que foram Traídos Magoados Feridos Quem sabe Tem alguém Aqui Que foi Traído Magoado Juntou Um dinheirinho Mandou Lá Para Ipatinga Mandou Para o pai Dele Lá Em Valadares Papai Vai guardando Aí Quando ele Foi lá Visitar O Brasil Depois De dez Anos Que saiu O green card Dele Não tinha Nada A família Comeu Tudo Como é que Fizeram Comigo E eu me ajudava Eles Todo mês Eu mandava Dinheiro Para eles Guardar E mandava Dinheiro Para eles Gastar E eles Gastaram Os dois Traído Todavia Uma mulher Me procurou Traída Magoada Viveu a vida Toda Para o marido E o marido Apareceu Com outra Traída Confiança Traída Você tem um sócio E ele Te rouba E ele Põe o negócio No nome Dele E quando vê Você não tem Nada O teu pai E a tua mãe Morrem E aí Vai para dividir Herança E tem um lá Que fica com a herança Toda E você se sente Traído Te engana Pegou a procuração Do teu pai E botou tudo No nome dele Traído Para esses A Bíblia diz Que Jesus veio Para curar Os quebrantados De coração Se você foi Traído Jesus pode curar Teu coração Se você está magoado Jesus pode te curar Se você está ferido Ele cura O coração ferido Ele alegra O desesperançado Ele abençoa Aquele que está magoado É gente que sofreu Contrariedade É quebrantado Insucesso Tem gente que trabalha 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 Eu sou um zero À esquerda Tudo que eu faço Está errado Parece que eu nasci Para ser segundo Eu estou pior Que o Rubinho Barriquelo Só chega em segundo Meu irmão Isso é engano Todo mundo fala Do Rubinho Barriquelo Como se foi o segundo Como se foi o segundo Mas sabe qual foi O piloto de Fórmula 1 Que mais ganhou dinheiro Até hoje Rubinho Barriquelo Foi o que mais ganhou Ele ganhou mais Que eles estão sendo Sendo o segundo Sendo o segundo Nem sempre É que nós no Brasil Temos uma cultura Que terceiro lugar É ruim Segundo lugar É ruim Nós só queremos ser campeão Mas nem sempre é ruim Se você acreditar Deus pega o último E põe em primeiro Deus pega o que não é E faz ele ser Deus pega o fraco E faz ele forte Deus pega o que nada tem E faz ele ter tudo Amém Quebrantar de coração Também aqueles que estão Sem ânimo Moralmente abatido Triste É meu pai amado Deus teia misericórdia Não é fácil não Só a graça Até para respirar Dá um suspiro Eu não suspiro assim Eu suspiro assim Porque Jesus curou Meu coração Querido E não é que eu não tenho luta Quem sabe aqui Os antigos sabem Da minha história Eu tenho luta Porque eu não acredito No homem de Deus Que não sofre a dor Porque se Jesus Era o homem de dores Nós vamos ser também Mas olha Jesus faz a gente Vencer a dor Jesus faz a gente Vencer a angústia Jesus faz a gente Se levantar da queda Jesus cura O quebrantado de coração Muita gente tem motivos Para estar com o coração Quebrantado O que é coração quebrantado? É um coração partido Um coração quebrado Você já viu gente dizer Eu estou um caco Quer dizer Está quebrado Eu estou mais quebradinho Que arroz de terceira Lá no Brasil Fala isso Está quebrado Está mal O que que quebra a gente? A decepção O engano A injustiça A traição A enfermidade Um beco sem saída Perdas Roubo São coisas que quebram você A tua privacidade é invadida Alguém fala no Facebook Uma coisa que não é verdade E bota um retrato teu E teu nome corre Que nem pólvora Mentira Necessidade Mágoa Abuso Morte Abandono Problemas insolúveis Essas coisas quebram a gente Uma doença que não cura A vida toda sofrendo Gente ruim Tem gente ruim Até gente chata tem E até na igreja tem chato Porque lá no Irã Tem chiita E na igreja tem chato Tem gente chata Aqui mesmo tem um chatinho Mas o pastor Cláudio é bonzinho Ele é um pastor Pastor Muito amoroso Paciente Eu não sou seu pastor Chato Deixa de ser chato Gente que é chato Não que é chato Outro dia eu tava no Brasil Falei que ia tirar férias O irmão O diabo não tira férias Falei mas eu não trabalho pra ele não Eu trabalho pra Deus Ah Ah Eu trabalho pra ele não Chato Fui pregar em Londres de Londres Eu fui pregar em Orlando De Orlando eu fui pra Brasília Chego lá o irmão O senhor Sua viagem é de avião né Jesus andava de jumentinho Falei me arruma o jumento que voa Que eu vou nele Chato Fui lá numa igreja Falei que eu jogo bola Aí o irmão Bola é ovo de satanás Falei é por isso que eu chuto Pra não chocar Toma satanás no teu ovo Fala pro seu vizinho Você é muito chato Fala Deixa de ser chato Viu Chatice Quebra o coração É chato Tem mulher que é chata Roda a vez que você vai no banheiro Você faz xixi no chão Você parece que tem um bilo torto Irmã Sabe por que que você faz xixi certinho? Porque você faz sentada Chega em casa hoje Faz em pé assim ó Que eu quero ver acertar Você vai errar Porque você não tem o canudinho? Não é? Chato E olha querido Como é que a gente cura O coração que tá quebrado? Como é que a gente cura Um coração partido? Como é que a gente cura Um coração ferido? Você pode enviar flores Vai aliviar Pode escrever um cartão Pode mandar um balão Get well Be well soon Não é? Pode Você pode fazer uma visita Levar um bolinho Você pode fazer um carinho Tocar com amor Você pode ajudar com dinheiro Arrumar uma casa Ir lá Convidar pro jantar Dar um presentinho Mas por mais que esses gestos Ajudem a aliviar a dor Eles não são capazes de curar Alivia na hora Porque só Jesus Jesus pode curar o quebrantado de coração Só Jesus Querido Eu estava pregando em Brusque Santa Catarina Quando eu ia saindo O pastor me levou pra almoçar Eu ia saindo do restaurante Não é? E aí vi uma senhora chorando Me aproximei da mesa dela Ela estava sozinha Falei Com licença A senhora me permite lhe ajudar De alguma forma Aí ela olhou pra mim Conchugou Meia sem graça Disse É que a minha filha Está com depressão Falei Por que que a sua filha Está com depressão? Ela disse Minha filha é loira É alta Olhos azuis Bonita Mas apareceram feridas Na perna dela De cima e embaixo Tem seis meses Que ela não sai de casa Que ela tem vergonha Fica todo mundo olhando pra ela É uma feridama Levei ela em Florianópolis Médico deu antibiótico Mas ela não curou Levei ela em Joinville Nada cura Já passamos tudo o que podia Já demos todo o remédio Falei Olha Hoje eu vou estar pregando Aqui na igreja Calvária Se a senhora levar a sua filha Eu vou orar por ela E Jesus vai curar a sua filha Aí eu vou levar Como é o nome da sua filha? Minha filha chama Luisa À noite querido Uma multidão Três mil e quinhentas pessoas Quando o pastor me passou a palavra Eu falei Luisa Olha Luisa Você está aqui Luisa Aí ela levantou lá do canto Veio toda sem graça Veio andando Veio aqui Luisa Falei Luisa A Bíblia diz Está alguém alegre Cante louvores Está alguém triste Faça oração Está alguém doente Chame o pastor Unja com azeite E a oração da fé salvará o doente Você crê nisso Luisa? Eu creio Peguei o azeite Ungi ela Orei Aí no outro dia no culto Eu falei Quem tem o testemunho para dar? Quem é que levanta? A Luisa Estava de vestido Veio a frente Não tinha uma ferida Irmão Não tinha uma ferida Deus curou O quebrantar de coração A mãe e o pai da Luisa Me convidaram para jantar Fui na casa deles Foi uma festa Fizeram um banquete Porque Jesus cura Aquele que está com o coração quebrantado Jesus cura Aquele que está ferido E ele está aqui Para curar você também Ele está aqui E a Bíblia diz assim Em 2 Coríntios 1 de 3 a 4 Bendito seja o Deus E pai de nosso Senhor Jesus Cristo O pai de misericórdia E Deus de toda Consolação De toda Consolação É ele que nos conforta Em toda a nossa tribulação Para podermos consolar Aqueles que estiverem Em qualquer angústia Com a mesma consolação Com a qual Nós fomos consolados Por Deus O Deus de toda Consolação Está aqui Ele nos conforta Sabe o que é Confortar? Ele nos dá força Você está fraco Ele vai te dar força Ele dá a gente Novo vigor Ele dá a gente Bem estar Você vai dormir bem Você vai sentir bem Você vai ter paz E aquilo que comer Não vai te fazer mal E tudo que você Colocar a mão Vai prosperar A gente lá no Brasil Até canta As minhas mãos Estão cheias Do poder de Deus As minhas mãos Estão cheias Do poder de Deus Por isso Tudo que eu tocar Abençoado Será 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 e quando eu canto, eu canto assim, as minhas mãos, minha mão está cheia mesmo, tudo que eu toco é abençoado, toca no seu vizinho e fala, tudo que eu tocar é abençoado será, tudo que eu tocar é abençoado será, você vai ficar bem querido, Deus conforta, sabe o que é conforto? conforto querido, é aconchego, viu? é você ter aconchego, é fortificar, é você ter força, é reanimar, porém, o Deus que conforta o coração, ele não conforta você apenas para que você se sinta bem, ele nos conforta de toda a tribulação, para podermos consolar os outros com a consolação com que a gente foi consolado, quando eu visitei Israel, lá Israel tem o mar da Galiléia, o mar da Galiléia querido, é tudo verde, o mar da Galiléia tem peixe, você tem um restaurante lá na beira que você come o peixe de Pedro, eles pescam lá e você come com batata frita, e lá tudo é verdinho, o mar da Galiléia na verdade não é mar, ele é um lago de água doce, e toda a água de Israel sai do mar da Galiléia, ou do mar salgado que eles tiram o sal, tudo é de lá, e olha, o mar está lá há milhares de anos, e não seca, porque ele recebe a água do rio Jordão, agora eu fui no mar morto, o mar morto não tem um peixe, o mar morto não tem vida, por isso que ele chama morto, e ele também recebe a água do rio Jordão, qual a diferença do mar da Galiléia para o rio Jordão, se os dois recebem a água do rio, do mar morto para o mar da Galiléia? é que o mar da Galiléia, ele recebe a água do rio Jordão, e ele dá a água do rio Jordão, e o mar morto ele só recebe e não dá nada, então Deus te consola para você consolar, Deus te abençoa para você abençoar, e olha, se você chegou aqui quebrantado, ferido, cansado, desanimado, doente, entristecido, o Deus que cura os quebrantados do coração está aqui, o Deus que abençoa está aqui, e como é que eu tenho certeza que ele abençoa? porque ele tem abençoado minha vida, estava pregando agora em Brasília, uma grande igreja, quando eu acabei, eu disse, tem alguém aqui que não consegue engravidar, levanta que hoje Deus vai curar você, e você vai ser mãe, na hora que eu falei assim, veio uma senhora, um casal, eu posso dar um testemunho pastor, posso dar um testemunho? há sete anos atrás, só veio pregar aqui em Brasília, eu lhe procurei e disse, eu não consigo engravidar, e olha aqui, dois filhos que Deus me deu, eu engravidei, porque Deus é Deus de milagre querido, fala para o seu vizinho, o Deus que eu sirvo é Deus de milagre, o Deus que eu sirvo é Deus de milagre, quem sabe você está quebrantado, de tanta saudade, você está com o coração partido, de tanta agonia, você está com o coração partido, porque te magoaram, você está ferido, você não consegue realizar teu sonho, eu tenho uma notícia boa para você, Jesus veio para curar os quebrantados de coração, Jesus veio para libertar, Jesus veio para fazer feliz, amém? e ele está aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e hoje e sempre, eu estava no avião, eu e a Janice, quando o rapaz, o comissário de bordo, Tatã, veio servindo a água lá, aí ele veio, até que chegou perto de mim, quando ele foi perguntar o que eu queria, ele disse, pastor Silmar, irmã Janice, a minha avó vai ficar faceira, quando eu disser que vi os irmãos, que ele é gaúcho, alegria é faceiro, pastor Silmar, ele fala Silmar, sabe quem é aquele rapaz? querido, eu estava lá na fronteira, pregando para os gatos pingados, quando comecei a igreja, aí entrou uma mulher, ficou lá, a gente cantou, ela não cantou, a gente orou, ela não orou, a gente fechou o olho, ela não fechou, e ficou lá, quando acabou a reunião, eu falei assim, qual o nome da senhora? ela disse, meu nome é Loá, falei, por que a senhora está tão abatida? ela disse, eu fui desenganada pelos médicos, e tenho seis meses de vida, eu estou doente, o meu marido era vereador aqui na cidade, tesoureiro da prefeitura, houve um escândalo aqui, o único que foi preso foi ele, tem três anos que está na cadeia, e ele não fez nada, e o meu filho é viciado em droga, mora numa fazenda aqui no interior, com uma comunidade de viciado, e não veio para casa, usa um cabelo nas costas, e eu não sei mais o que fazer, falei, pois Jesus veio, para curar os quebrantados de coração, botei a mão na cabeça dela, orei, e ela creu, e ela começou a falar, começou a ir todo culto, pastor, estou curada, estou curada, Jesus me curou, e começou alegre, cantando, e na reunião da ação, o marido dela na cadeia, mandou chamar ela, que negócio é esse, que você foi numa igreja agora, você está curada, eu estou curada, Jesus me curou, então se você está curada, você volta no médico, faz o exame todo, que eu quero ver, ela voltou no médico, examinou, não tinha nada, tinha nada, aí, o marido falou assim, pede o pastor para vir aqui, fui lá, falei para o seu Breno, falei que Jesus mudava ele, o seu Breno aceitou Jesus, ele é presbítero da igreja, aí ela começou a falar de Jesus, para o filho dela viciado, um dia ela foi lá visitar ele, falou, Jesus te ama meu filho, Jesus quer mudar a tua vida, mamãe que Jesus me ama o quê? a senhora foi numa igreja aí, está toda engabelada aí, Jesus não ama coisa nenhuma, se Jesus me ama, manda o seu pastor aqui agora, seu Deus é Deus, manda o seu pastor aqui agora, aquele dia de manhã meu irmão, quando eu acordei, Jesus falou para mim, vai visitar o filho da Eloá, quando ele estava falando, manda Jesus, o seu pastor aqui agora, eu encostei com o carro, quando eu saí do carro, ele falou assim, vou me batizar, batizei o Leonardo, batizei a mulher dele, casei os dois, e aquele comissário, que me viu lá, no avião, é o filho daquele viciado, neto da Eloá, porque Jesus, ele cura, o quebrantado de coração, eu, e a filha dela, casou com o pastor, que é o pastor de Santa Maria, porque Jesus, cura o quebrantado de coração, Jesus tem poder, para curar querida, quando eu estava em São Paulo, que eu era pastor, eu evangelizei um rapaz, que era corredor, e ele corria tão bem, que a gente colocou o apelido dele, de Carl Lewis, porque era um grande corredor, aqui nessa época, eu disse, pulei esse rapaz, eu visitei esse rapaz, eu orei por esse rapaz, era gente do meu coração, um dia de manhã, me ligaram para a minha casa, pastor, corre na casa do Carl Lewis, uma tragédia, fui para lá, sabe o que ele fez? Ele subiu numa árvore, que tinha no quintal, amarrou a mangueira, d'água no pescoço, amarrou a mangueira, lá na ponta da árvore, e se jogou, a mangueira foi esticando, 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 até que ficou no chão, e ele ficou em pé, como se estivesse vivo, mas estava morto, a mãe dele viu ele em pé, foi lá, ele estava morto, e ela telefonou para mim, eu cheguei lá, e eu fiquei desesperado irmão, como é que um rapaz, da minha igreja, vai se matar? Como é que um discípulo meu, que eu batizei, por que que Deus, não me mostrou, que ele estava em angústia? Por que que eu não percebi, que ele estava em agonia? Por que que eu não vi, que esse rapaz, estava com problema? Como é que um membro, da minha igreja, vai se matar? E eu fiquei um ano, com isso no coração, carregando essa coisa, viu? Meu coração quebrou, eu estava quebrantado, aí um dia, eu fui numa igreja, numa reunião de pastor, veio um pastor, de cabeça branca, sentou, eu estava aqui, onde está esse irmão, ele sentou ali, do meu lado, o nome dele, era Charles, eu nunca mais vi, esse pastor, eu acho que ele, era um anjo, porque eu nunca mais vi, ele sentou lá, e o pregador, que estava aqui, disse, hoje, você vai contar, para esse pastor, do seu lado, uma coisa, que está no teu coração, que te incomoda, uma coisa, que partiu teu coração, eu virei, para aquele pastor, e disse, contei a história, do Carlitos, que ele tinha se matado, e eu era pastor, como é que eu deixei ele se matar, como é que eu não vi, aquele pastor, escutou, olhou para mim, e disse assim, se o mar, nem Jesus, pode impedir, ajuda, de se matar, quando ele falou isso, querido, foi como tirar com a mão, Jesus me curou, porque Jesus, cura os quebrantados, de coração, e olha, se Deus, me deu essa palavra, para pregar para você, querido, é sinal, que tem alguém aqui, que está, com quebranto, que está, com a mágoa, que está, com a tristeza, que está, com agonia, uma coisa, que você não consegue tirar, você vê televisão, mas a coisa está lá, você trabalha, mas a coisa está lá, você canta na igreja, mas essa coisa está lá, você ri, de um caso, de uma criança, mas a coisa está lá, você chega aqui, da paz do Senhor, mas a coisa está lá, olha, Jesus me mandou aqui, para dizer hoje, para você, eu vou curar, o teu coração, eu vou tirar, esta coisa, que te faz mal, eu vou te libertar, porque a Bíblia diz, ele veio, para curar, os quebrantados, de coração, para os 快os, para o Eu возвращo, vem, vem, eu, vem, vem, Amém.